Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, ele é até um complemento do vídeo de ontem. E não vamos falar hoje da questão de Israel, que talvez muitos de vocês já estão esperando atualizações, mas eu vou deixar o tema Israel para um próximo vídeo, tá? Então, fiquem ligados no canal. Peço que se inscreva e ative as notificações para não perder. E no Facebook, aí, clica para seguir a página. Gente, complemento do vídeo de ontem. Por quê? Porque hoje eu me deparo com a seguinte manchete, vou ler aqui para vocês, ó. Super tempestade solar ameaça deixar o quê? O mundo sem internet por meses, em 2024. Isso mesmo. Bom, tem algumas datas que eu sempre falo para vocês que fiquem de olho, né? E aí nós vamos, durante esse vídeo, relembrar algumas delas, tá bom? Então, deixa um comentário também, que é muito importante, sobre isso. Vocês lembram, quem me acompanha aqui há um bom tempo, que eu já falei sobre o apagão da internet. Que isso vai acontecer. Isso fatalmente vai acontecer. E após o apagão, a internet, pelo menos é o plano. Nós estou dizendo que vai ser 100% assim. Mas após o apagão, seja por uma super tempestade solar real ou não, seja por um ataque hacker global real ou não, entenda esse real ou não, né? Após isso, é um reset. É parte do reset. E o que vem com a internet? Eu vou chamar de uma internet 2.0. O fim total da liberdade como conhecemos hoje. E aí, a necessidade do cadastro individual de cada cidadão, tudo pela segurança. Bom, é a minha opinião, é o que eu acredito que em determinado momento, eles vão buscar acontecer. Que após um grande problema, vem grandes soluções pensadas aí, atrás das mesas no submundo do nosso planeta. Tá certo? Bom, antes da gente já mostrar a matéria aqui na tela pra vocês, eu peço que você veja o recado que eu tenho aqui, que é muito importante. Apenas alguns segundos. Veja só. Já mencionei que eu fui policial militar, trabalhei na Polícia Militar do Estado de São Paulo por quase 10 anos. Tenho grande orgulho pela oportunidade de servir as pessoas e ao meu país. No entanto, você bem sabe, os profissionais do Brasil não recebem o que merecem. Hoje, não se ganha o suficiente pra levar uma vida como a gente deseja e sem preocupações. Foi então que eu entendi uma coisa. Como vencer esse sistema? Hoje, através da internet, ganhar o suficiente pra viver muito bem e também viajar o mundo com dinheiro de sobra. Você quer saber como? Fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Agora que você viu e vai ficar até o final do vídeo, vamos lá pra matéria. Gente, me deparo com esta informação aqui. Uma galera até me marcou também no Twitter sobre esse tema, porque sabem que eu acompanho, que eu gosto de trazer, etc. Super tempestade solar ameaça deixar o planeta sem internet por meses em 2024. Por quê? O que é que vai acontecer? Gente, há um bom tempo eu venho ouvindo cada vez mais de que a atividade solar está aumentando e nós estamos entrando num ciclo diferente, num ciclo solar diferenciado. e que essas atividades solares cada vez mais fortes, teremos aí as tempestades, elas ameaçam deixar o planeta aí no, vamos dizer assim, no tempo das trevas, vamos dizer, entre aspas. Entenda isso. Bom, já aconteceu isso no mundo? Já aconteceu. Num passado não tão distante, eu cheguei já até a citar aqui em outros vídeos, aconteceu. E os aparelhos da época, eles acabaram sofrendo danos devido a uma grande tempestade solar que aconteceu. Agora, veja só, o mundo hoje, ele está totalmente dependente da internet. A internet hoje, ela está girando as economias, né? Por exemplo, olha o caso do Brasil, o Pix, como facilita a vida de todo mundo hoje em dia, né? Então, você depende da internet para ir no caixa eletrônico sacar o teu dinheiro, por exemplo. Então, eu estou citando pouquíssimos exemplos aqui. Hoje, a maioria das pessoas quase não usa dinheiro, grande parte, tudo no cartão. Então, imagine que de uma hora para outra, a internet não funciona, o caos que não vai ser no mundo. Praticamente, nada funcionará aí, como a gente entende hoje, tá certo? Bom, aí que virão o quê? Vai acontecer as ideias mirabolantes, pós isso. Que aí vem o quê? O controle, cadastro único, identidade digital. Ó, tem um vídeo muito importante. Pega esse momento do vídeo aqui e anota. Anota aí. O canal Geocristão. Esse é um canal que eu fiz só para falar dessas informações, gente. Falar sobre a Bíblia, as profecias, etc. Nesse canal, eu postei um vídeo ontem. Muito importante nesse contexto da preparação para a marca da vista. Então, digita no YouTube aí. Geo Tracinho Cristão e você vai ver esse vídeo. O que diz a matéria? Uma enorme super tempestade solar ameaça deixar o planeta sem internet durante meses em 2024. E nesse vídeo ainda, gente, eu vou falar para vocês sobre os vulcões que estão ativos no mundo todo. Segundo o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, responsável por desenvolver sistemas de alerta sobre atividades solares, alertou que há chances de acontecer um apocalipse da internet no próximo ano. Segundo o site Inside Paper, Becker explicou que a razão para esse fenômeno é porque a internet atingiu sua maioridade em uma época em que o Sol estava relativamente calmo e agora está entrando numa época mais ativa. Estudos iniciais apontam que este evento deveria acontecer em julho de 2025. Contudo, o cientista aponta que a fase mais intensa da tempestade será no ano que vem. Becker também destaca que essa é a primeira vez desculpa, Becker também destaca que essa é a primeira vez a história que houve uma convergência entre o aumento da atividade solar com a dependência da internet pelo ser humano. Então, o ser humano hoje completamente dependente da internet. Imagine uma tempestade solar, gente. Imagina. Você pensa no cenário. Você acordou. De repente, você vai ligar o teu celular. Não está funcionando. Você corre para a televisão. Não está funcionando. Você vai para o rádio. Também não está funcionando. Se você ainda tem o rádio. Por isso que existem, por exemplo, pessoas nos Estados Unidos que são chamados os Prepares. Eles possuem kits de sobrevivência até para isso. Uma tempestade solar. Todo mundo chama de louco. Mas serão esses loucos que serão procurados em caso de emergência. Porque eles vão ter kits. Até mesmo para comunicação ponta a ponta. Então, são pessoas que se preparam. Há muito tempo para coisas desse tipo. Então, imagine. Como eu dizia. Você acorda. De repente, nada disso está funcionando. Imagine o caos que as nações não vão entrar. Becker, em entrevista a Fox Weather, lembrou que um evento como este está prestes a acontecer. E já foi registrado em 1859. Olha o que eu falei para vocês. Mas que teme que as consequências deste evento seja agora a mais crítica. Visto que a população é dependente da internet. Contudo, ele também pontua que os impactos também vão ser sentidos na rede elétrica, satélites, GPS e equipamentos de comunicação. São tudo sendo afetados, gente. O cientista também explica que a super tempestade solar consiste em um efeito das explosões solares que liberam massa coronal para o planeta e provocam alterações no campo magnético. Além da projeção para o próximo ano, Becker também destaca que o ciclo solar pode atingir seu pico em 2024 e a 10% de chance que a partir de 2030 uma super tempestade possa acabar com a internet. Então ele já coloca acabar, né? A partir de 2030. Aí eu falei lá no começo do vídeo, datas. Veja, quando os caras falam aí de coisas terríveis que vão acontecer, emergências, não sei o que lá, eles falam sempre da data 2030. Vocês estão prestando atenção nisso, gente? Sempre 2030 vem a pauta quando se fala de grandes problemas civilizacionais. O próprio Joe Biden, hoje, de novo, falando das mudanças climáticas, são a maior ameaça para a humanidade. Ele sempre bateu na mesma tecla, né? Como que se um político que a sua preocupação principal é dinheiro, ele está preocupado, sim, realmente com a mudança climática para o planeta. O cara que pensa só no umbigo dele, você cai nesse conto também, né, gente? Então, pelo amor de Deus, né? Estude, vá atrás das informações, veja pessoas sinceras, honestas da área, para ver as opiniões deles. Não estou dizendo que o clima não está atormentado. Mas, na minha opinião, minha ótica, nos meus estudos, tem muita interferência humana direta e indireta, e também o clima é cíclico, tá? Temos ciclos, né? Vários ciclos no clima da Terra, assim como o Sol. Nós estamos entrando em um momento complicado, né? Então, fica aí o aviso. Bom, queridos amigos, né? E aí você vê que, por exemplo, olha o que está acontecendo lá na Islândia. Esse vídeo aqui, que eu estou mostrando para vocês, só o quadrinho pequeno, você vai ver que essa cidade aqui teve que ser evacuada pelo risco da erupção vulcânica lá na Islândia. Islândia está sendo castigada com isso. O vulcão já entrou em atividades, está em atividade. E aí, muitas cidades estão já em alerta. Por exemplo, se você pegar esse mapa aqui, que o Tuca compartilhou lá no Twitter, na rede X, né? Você vê os vulcões que entraram em atividade, né? Somente agora. Gente, são muitos vulcões pelo mundo inteiro, tá? E eles estão ali ativos. Se você digitar vulcões na pesquisa lá na rede X, você vai ver muita coisa. Por exemplo, tem vídeos aí rolando como esse aqui, que mostra a Terra ali balançando completamente devido a essas atividades, os tremores que estão sendo provocados, né? Então, como mostrei a cidade na Islândia para vocês, você pode ver que, supostamente, esse vídeo dizem ser da Islândia também atual. Que a Terra, olha lá, olha como mexeu, ó. É o que dizem. Bom, esse aqui eu não posso dizer para você que seja atual ou não, mas estou colocando como exemplo ali na aba Vulcões, que você pode dar uma olhada e perceber. Mas, né, você vai ver que já estão aí muitos, né, em grande atividade, como o próprio da Itália, né? Vulcões que entraram em erupção simultaneamente. Itália, Islândia, Japão, México, Rússia, Filipinas, né? Então, isso tudo acontecendo agora, gente. E muitos vão falar o quê? Bom, mas isso sempre aconteceu, aquelas coisas. O que eu chamo a atenção é o quê, gente? É a sincronicidade desses eventos, a intensidade, como que está acontecendo tudo ao mesmo tempo, vocês percebem? Vulcões ativos são uma ameaça natural e constante, né? Diz aqui a Deutsche Welle Brasil. Já há uma erupção iminente na Islândia. Caso se concretize, pode ser evento perigoso, né? Então, aí eu volto para essa questão do sol. Será que tem a ver também com o sol que está? Cadê os especialistas aí sinceros, né? Para nos trazer? Que está também atormentando? Porque é tudo interligado, né, gente? Nós sabemos. Mas o que eu deixo a mensagem nesse vídeo é o quê? Estejamos preparados para todo o cenário, gente. Quando essa década iniciou, quem me acompanha aqui, e tivemos aquela crise, né? De saúde, daquilo, eu falei, teremos uma década complicada pela frente. porque é uma década de redefinição de muitas questões. O mundo não será mais o mesmo. Então, seja com essa queda da internet que eles estão falando, não é de hoje. Se você pegar vídeos dos meus antigos, tem aí que eu coloquei falando várias vezes sobre o grande apagão, né? Que está chegando, que vai chegar. E nós estamos vendo que essa questão está sendo repetida dia após dia, né? Para todos nós. e agora com essa manchete que ganhou o mundo inteiro, que pode ser já no ano de 2024. Bom, vamos ver. Bom, agora eu quero que você veja o recado que eu tenho para você, que eu prometi lá no início do vídeo. Então, veja aí. Agora, como prometido, vou te contar como hoje consigo ganhar muito mais do que ganhava na polícia militar. Tudo isso trabalhando de casa, pela internet, ou assim como eu estou fazendo hoje, rodando o mundo. Bom, eu quero deixar aqui muito claro que tenho muito orgulho da minha profissão. Mas como você sabe, infelizmente no Brasil, os profissionais não recebem nem de perto o que merecem para levar uma vida digna e sem preocupações. Hoje, estando em vários lugares do mundo e trabalhando direto de casa, consigo ganhar em uma semana o que o delegado ganha no mês. Excepcionalmente, eu vou te mostrar um pequeno resultado meu. Dá uma olhada. O que você está vendo na tela é o valor que eu faturei em apenas dois dias pela internet. Sim, gente, é possível. No tempo que eu estava na polícia militar, eu jamais imaginaria que isso seria possível. Até que eu acreditei e agarrei a oportunidade. Dessa forma, eu consigo cumprir a minha missão e compartilhar a verdade com vocês. Realizar o meu sonho de viajar pelo mundo com a minha esposa e ainda ter um ótimo ganho financeiro. Tudo isso foi possível com a ajuda do Tiago Gomes, que me ensinou como atingir esse resultado trabalhando apenas duas horas por dia. Clique aqui no primeiro link na descrição. Entre em contato com o Tiago Gomes e ele vai guiar você. Mostrando passo a passo para você ganhar dinheiro na internet direto do seu celular. E se desejar, fazer assim como eu. Viajar o mundo sem preocupações. Agora que você viu, gente, aproveita. Primeiro link na descrição. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.